Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala do endemoniado possuído por uma legião de demônios que, libertado, os demônios são enviados para os porcos que se lançam ao mar. O que tirar desse evangelho que parece tão exótico? Veja, na realidade, a ação de Jesus, de exorcismo dos demônios, nos ensina exatamente quem é Jesus e o que Ele veio fazer, Ele é o Senhor. Então, a finalidade da vida cristã é instaurar o senhorio de Jesus, ou seja, Jesus precisa ser o Senhor de nossa vida e quando nós temos esse Senhor e somos escravos de amor desse Senhor que é o nosso dono, Ele nos possui, aí somos livres. Sim, servir a Deus é reinar, essa é a grande maravilha, a maravilha de nós sermos verdadeiramente de Deus. E aí, como que a gente deve entender a realidade do demônio? É o contrário, o demônio é esse faraó, é esse senhor que nos escraviza, que nos faz mal, que nos deixa completamente submissos num processo de autodestruição, a gente vê claramente nesse evangelho, o endemoniado habitava os cemitérios, aqui claramente, ele habitava o reino da morte, enquanto Deus quer nos colocar no reino de vida, no céu, pois bem, ele se mutilava, ele feria a si mesmo com pedras, isso é uma atitude típica de um louco, uma pessoa normal não faz isso, um ser humano sadio, ele respeita a si mesmo, não, mas ali existe autodestruição, é a realidade do pecado, quando nós estamos no pecado, escravizados pelo demônio, nós estamos nos autodestruindo, achamos que estamos nos dando bem, achamos que é bom para nós, mas na verdade estamos no reino dos mortos. Como libertar o homem dessa situação de escravidão? Pois bem, o Evangelho nos mostra claramente que várias vezes tentaram acorrentar aquele homem, ou seja, várias vezes queriam pegar aquele homem que era escravo de Satanás, os outros seres humanos queriam ser senhor dele, vamos nós acorrentá-lo, mas ninguém consegue ser senhor no lugar de Satanás, a não ser Jesus que o derrota. Você pode achar uma coisa muito estranha, em nenhum momento eu disse que aquele pobre homem endemoniado vai ser um homem totalmente desvinculado de um senhor, aqui só tem uma opção, escolher qual senhor você vai servir, ou você vai servir a Satanás, ou você vai servir aos outros homens, ou você vai servir a Jesus. Mas senhor de você mesmo, independente de tudo, é uma condição que não cabe aos seres humanos. A nós cabe sim ver que Jesus veio para destruir o império de Satanás e destruindo o império de Satanás, Ele nos deu a possibilidade de sermos livres, de nós agora reinarmos. Existe um adagio antigo, medieval que diz assim, servire deum regnare est, ou seja, ser escravo de Deus, ser servo de Deus, ser propriedade de Deus, na verdade é reinar como um rei, por quê? Porque Deus nos dá essa liberdade, Ele é o nosso bom senhor. É a atitude do filho pródigo que querendo sair de casa para ser livre, 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 e sempre terminou mais escravo do que nunca, servindo a um patrão cruel e invejando a comida dos porcos e, então, o filho ajuizado diz, vou voltar para casa e ser empregado do meu pai, ser ali funcionário, escravo do meu pai, deixar que o meu pai me trate não como pai, mas como seu servo, como o senhor que tem um servo e ali acontece a maravilha. Ele que se dispõe a ser escravo de amor do seu pai, termina sendo o filho livre e festejado. Esse é o mistério do Evangelho, esse é o mistério de servir Jesus, essa é a derrota de Satanás, mas para que isso aconteça, você precisa escolher Jesus como seu único Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.